Vocês pediram, o Armazém Barroco atendeu, é claro, loja aberta nesse feriadão, na sexta-feira santa, isso mesmo, sábado e domingo também, sábado das 9 às 18 e domingo das 9 às 15 horas, a loja inteirinha com até 70% de desconto, mas corre, é só nesse final de semana, hein?